53 anos e 5 meses separam Léo Luca Orlando e Helena Schilling, o eurodeputado mais velho e a mais jovem no Parlamento Europeu. Os dois fazem parte do mesmo grupo político, os verdes, e chegaram aqui com trajetórias políticas e pessoais muito diferentes. Orlando tem 76 anos, foi presidente da Câmara de Palermo, sul de Itália, durante 32 anos e já foi eurodeputado entre 2004 e 2009. Schilling é um ativista climática da Áustria, tem 23 anos e entrou pela primeira vez na política depois das manifestações do movimento Fridays for Future. Europa, a nossa vontade de paz basta com essa folle corsa de armamento para reconhecer finalmente o Estado de Palestina, para condenar o genocídio do governo Netanyahu, o dano do povo palestinense, para mandar um mensagem que seja de justizia ambiental e de justizia social. Eu quero proteger a nature, eu quero lutar contra a justiça climática e eu quero lutar contra as jovens que estão na rua todo o mundo. E a segunda coisa que eu quero dizer é que agora nós temos o direito mais parliamento de paz e eu também lutar contra a direita. De colocar a justiça social e a justiça ambiental garantindo os direitos, os direitos ao futuro dos jovens, dos jovens do Mediterrâneo que têm o direito de ser, fin no fundo, liberos e escolhidos de ser europeus. Nós precisamos de um grande compromisso para forçar políticas climáticas para continuar com essas transformações na indústria, na energia e também na transporte. E tudo isso é necessário. Há bisogno de pior roupa e menos fronteira. Há bisogno de pior paz e menos armas. Há bisogno de pior desenvolvimento sostenível e de menos petróleo. Há bisogno de pior acolhência e de menos apoio securitário no confronto dos imigrantes. Há bisogno de salvar mais vidas humanas, piuttosto que, em vez de consegnar tantos imigrantes nas mãos de Estado, das quais não se respeitam os direitos fundamentais. Lena Schilling vai fazer parte da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu, enquanto o Leolo Corlando está na Comissão de Assuntos Externos. Separados pela idade, mas próximos politicamente, os dois prometem lutar por temas como a sustentabilidade ambiental e os direitos das minorias.